Bom, o nosso próximo tema é para falar de saúde. Saúde faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vamos alinhar os nossos conteúdos ao ODS 3, a partir de agora. Saúde e bem-estar para todos e para todas. Principalmente no dia de hoje, para todas. E o nosso assunto, a partir de agora, é o desafio de ser mulher com transtorno por uso de substância psicoativa. Para falar sobre este tema, vamos convidar a partir de agora a assistente social e especialista em políticas públicas sobre drogas, Sheridan Luisa, e a ex-acolhida da comunidade terapêutica Maria José Duarte. Inicialmente, seja muito bem-vinda, Sheridan. Muito obrigada, Vinícius, e a todos vocês que estão aí nos assistindo pela SAGRE. Para mim, esse momento é um momento muito especial, por ser o Dia Internacional das Mulheres e pela oportunidade que nós estamos tendo de discutir uma temática tão importante, tão relevante. Geralmente, nessa data, cria-se uma expectativa muito romântica. As nossas redes sociais bombardeiam de recadinhos amorosos para as mulheres. Mas é uma grande oportunidade para nós discutirmos a situação da mulher no contexto atual. E nós estamos aqui para falar das que são adoecidas pelo uso abusivo de álcool e outras drogas, também chamadas de mulheres com transtornos por uso de substâncias psicoativas. Então, nossa gratidão por estar aqui e poder conversar um pouco sobre esse tema. Muito obrigada. E seja bem-vinda você também, Maria José. Muito obrigado pela disponibilidade. Seja bem-vinda e feliz Dia das Mulheres. Obrigada, Vinícius. Também estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante, que salvou minha vida, na verdade. Essa atuação da Xérida, da Missão Resgate da Paz, é infinitamente grata. Xérida, você levanta o tema e realmente, quando a gente fez a nossa reunião editorial, muitas das nossas mulheres aqui se manifestavam. Ah, não é para não querer... Assim, a proposta era ouvi-las, mas dizendo assim, não é hora dessa visão romantizada. Vamos debater e trazer a visão feminina diante dos fatos. E assim a gente está desde as primeiras horas do nosso dia, com o nosso canal no YouTube, seja no esporte, seja na política, e ao longo da nossa programação, nosso foco é esse, esse olhar feminino. E aí eu queria saber de você, porque até eu fiquei curioso ao chamar esse destaque, aproveitando esse destaque das mulheres que estão sob tratamento de substâncias psicoativas, existe uma diferença na acolhida, na abordagem, na realidade entre os homens que passam por essa situação e mulheres que passam por essa situação? Sim, Vinícius. E essa nossa conversa deve contemplar bastante isso, porque nós não queremos perder essa oportunidade. Isso é um assunto político, no sentido de que nós precisamos pensar melhor essa realidade. Bom, o Escritório das Nações Unidas sobre Crime e Drogas, em 2018, a OMODC, trouxe um destaque alarmante de que uma a cada três pessoas que fazem uso de drogas é mulher, uma a cada cinco que estão em tratamento são do gênero feminino e uma a cada seis dessas pessoas tem acesso devido a um tratamento especializado. Quando nós pensamos sobre ser mulher no Brasil, nós temos que entender que culturalmente, socialmente, a mulher já sofre um estigma social por ser mulher. Nós estamos aí, por exemplo, diante de um dado alarmante, nesse período de um ano de pandemia, mais de mil mulheres foram assassinadas, se eu não me engano, mil e quatrocentas mulheres foram assassinadas, né? O índice de violência doméstica aumentou, assim, assustadoramente. Então, essa questão do estigma social já está imposto na sociedade. E quando essa mulher ainda sofre com transtornos por uso de álcool e outras drogas, este estigma é duplamente reforçado. Por quê? Para a sociedade, usar drogas é um comportamento desviante. Sendo desviante, subentende-se que a relação da mulher com o uso de drogas é uma questão de moral, anulando a sua realidade física e mental no âmbito do adoecimento. E o organismo da mulher, ele funciona totalmente diferente do homem, né? Inclusive, o uso de drogas em nós, ele é potencializado. A mulher, ela vicia mais rápido, nós temos menos água no nosso organismo, por isso, o álcool tem um efeito maior, né? As doses são diferentes para homem e mulher no que diz respeito ao uso abusivo de álcool. O nosso cérebro, ele adoece mais rapidamente. As mulheres se viciam mais rapidamente quando fazem o uso experimental de alguma substância, já tendo a predisposição fisiológica e ainda as questões sociais de vulnerabilidade em que nos acontecem, em que ela está envolvida. Então, tudo na mulher funciona de uma forma diferente. E, infelizmente, nós vamos ver na literatura que as mulheres são as que mais procuram o serviço de saúde na atenção básica, pelo SUS. Mas, elas não têm ali uma atenção voltada para a questão do adoecimento por uso de drogas. Então, quando se tem um diagnóstico de que a mulher, ela é dependente de álcool, ela já desenvolveu a síndrome de dependência de alguma outra substância, como maconha, cocaína e derivados, crack, isso acontece tardiamente pelo serviço público. E, quando essa mulher é assistida, considerando esse adoecimento por uso de substâncias, ainda tem um outro fator. A forma de cuidado a essa mulher pelo serviço público é homogeneizada. Porque quem mais procura tratamento nas questões de uso de álcool e outras drogas são os homens. E aí, nós temos no Brasil mais homens que fazem uso de drogas, mas nós temos mais mulheres adoecidas pelo uso de drogas, que já desenvolveram outras comorbidades. O que é comorbidade? Uma doença associada na sua saúde mental, como uma borderline, um transtorno afetivo bipolar, uma depressão. Então, tudo isso agrava ainda mais a situação dessa mulher. Ela não costuma ser assistida nas suas especificidades. Ela é mulher. Ela tem os seus papéis sociais. Ela está inserida em contextos de vulnerabilidade que são próprios do ser mulher. Então, nós já sofremos esse impacto de imediato. Nós percebemos que nem a sociedade está preparada para tolerar essa mulher adoecida e nem o sistema de saúde preparado para atender as especificidades desse público, que é singular. Então, a gente precisa falar sobre isso. E aí, aproveitando a sua experiência, Maria José, conta um pouco da sua história, do processo, o porquê que você acabou entrando nessa situação e o seu poder e a sua força de voltar, de se recuperar e de se reestabelecer. Ok. Nossa, é incrível. O que eu ouvi a Xerida falando é muito verdadeiro tudo isso. Porque eu... Meu início com as drogas e o abuso veio desde a adolescência. Eu não tive estrutura familiar. Eu não tive um pai presente. Eu não tive mãe presente. Eu fui maltratada por madrasta. E muita pobreza. Em suma, um lar bem desfeito foi o meu. E isso tudo não justifica, mas favorece o uso de drogas, o uso de substâncias. Eu só queria estar fora do mundo. Eu só queria estar fora da minha realidade. E assim foi. Eu fiquei 20 anos. Eu passei 20 anos usando álcool, cocaína. E a cocaína entrou na minha vida e foi uma paixão instantânea. Eu me encantei com aquela droga. Ela me realizou, assim, por um bom tempo. E assim seguiu a minha juventude. A minha juventude seguiu carburada por álcool e por cocaína. Eu viajei em muitos lugares do mundo e sempre usando drogas, entendeu? Então, foi uma meia viagem. E fiz muitos trabalhos na Itália, na França, na Alemanha. E tudo usando drogas. Elas estavam sempre presentes comigo. Era uma forma que eu tinha de apagar a minha realidade, a falta de estrutura que eu tive na infância, a minha realidade conturbada como pessoa mesmo. E tudo só foi mudar. Eu só fui tomar consciência de que isso não era vida. Que, na verdade, a liberdade que eu acreditava ter era muito falsa. Eu só fui tomar consciência disso quando eu engravidei. Quando aconteceu o meu filho. Aí eu realmente vi que não dava, não combinava mais. Mas a maternidade não combinava mais com aquele estilo de vida, né? Viajante. Uhul! Muita festa e tal. E fato está que, com a maternidade, eu tomei uma outra significação para as drogas. Eu passei a ter muita culpa. E o adoecimento meu ficou verdadeiramente palpável. porque eu já usava drogas com culpa. Porque eu não tinha antes. Eu comecei a ter vergonha do uso. Eu comecei a me marginalizar socialmente. Eu já não era boa o suficiente para trabalhar. Eu já não era boa o suficiente para ter relações sociais com as pessoas. Me isolei no meu mundo de drogas. Entendeu? E foi até chegar no extremo. Meu filho está com seis anos hoje. No extremo que eu realmente precisava de ajuda. Eu não conseguia sozinha. Eu não conseguia mudar mais. A minha realidade de usuária. De tão cotidiana que era. Era cotidiano. Eram litros de cerveja diariamente. Litros de vinho. E gramas de cocaína diariamente. E foi terrível isso. Até que eu encontrei a missão Resgate da Paz. Que a diferença da missão, dentre outras casas terapêuticas, foi que aceitou o meu filho comigo. Ele pôde vir comigo nesse tratamento de sete meses. Se a missão não tivesse aceitado, eu jamais teria me tratado. Porque o pai do meu filho é ausente. fugiu, nos abandonou quando o meu filho era um bebezinho de poucos meses. E... Sem a ajuda da missão, aceitando o meu filho, eu jamais teria me tratado. Eu jamais teria visto que a verdadeira liberdade é ser sóbrio. A beleza que é a vida sem entorpecentes. A beleza que é encontrar, é lidar com pessoas, se relacionar com pessoas, com a cabeça limpa. Dá um orgulho muito grande. Sabia? E é isso. Um pouquinho da história é essa. E parabéns pela força de vontade, viu, Maria José? Parabéns. Muito obrigada. E a Maria José citou, ela conta, na trajetória dela, Sheridan, o processo de fuga, que é aquele momento em que você não consegue lidar com o seu conflito, não consegue lidar com o seu problema, e você vai tendo a dificuldade, ela relata questões de uma família ausente, o pai, a mãe ausente. Então, esse ponto de uma família desestruturada, ela favorece esse movimento de fuga, de não encarar, e depois o processo do tratamento é o da ressignificação. como a gente pode ajudar para que as pessoas enxerguem esse momento da fuga, do porquê eu vou usar isso e com a gente conseguir trazer essa consciência de que a atitude da escolha, do uso de substâncias, como é que é o termo, psicoativas, que ela é muito, não é beber socialmente, isso não é um, ah não, eu domino, eu controlo, isso é uma fuga, é fugir da sua própria realidade, como é que a gente, como família, como meio de comunicação, como vizinho, como amigo, como é que a gente observa para ajudar com que as pessoas tenham consciência que esse movimento é de fuga? Vinícius, é muito difícil reconhecer esse movimento de fuga, porque o que ocorre é que as pessoas, elas buscam ajuda para tratar o problema por conta das suas perdas, pelas situações de grande sofrimento e perda, e não pela consciência real do nível de adoecimento. O que acontece? As pessoas usam drogas para buscar alívio para as suas dores. As substâncias, elas entram num lugar de remédio, só que um remédio que envenena, que vai adoecer quando a pessoa parte para o uso abusivo. Você percebe que na história da Maria José, não tem como nós desvincularmos a realidade social, o adoecimento social, o adoecimento familiar, tudo que envolve essa mulher, né, na sua relação com a substância. Então, o ideal é a pessoa se perceber, a mulher se perceber. Por que que eu estou bebendo? Né? Por que que eu estou bebendo numa dose cada vez maior, a gente chama isso de beber em binde, quando a pessoa para beber e num único momento ela bebe muito, né? Por que que eu estou tendo essa necessidade? Por que que eu estou tendo a necessidade de usar drogas para fugir da minha realidade? E geralmente num âmbito de um outro universo. Porque no caso da mulher, por exemplo, é muito difícil para ela se reconhecer no uso, né? Geralmente ela usa sozinha, escondida, ou então ela se une a um grupo em comum que tem aquele mesmo estilo de vida que vai proporcionar para ela condições de manter o uso. Então a pessoa precisa perceber qual é o seu limite, né? Houve um momento que essa substância me aliviou, mas agora ela está me adoecendo. E a família também, né? Percebendo essa pessoa, se desprovendo do que está posto na sociedade, como por exemplo esse estigma. não vamos reforçar mais esse distanciamento da mulher dela mesma. Vamos fornecer apoio, né? Vamos fornecer apoio, diálogo, disposição para conversar a respeito, para tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa de forma que ela necessita manter o uso de drogas e está adoecendo o seu núcleo familiar mais do que já é, né? As pessoas que estão envolvidas com ela, porque geralmente o que afasta da possibilidade de ajuda é essa ideia relacionada à moral, esse comportamento desviante, a pessoa marginal, uma criminosa, né? Eu gosto muito de ouvir a Maria José, nós tivemos a oportunidade de acolher a Maria José na comunidade terapêutica Missão Resgate da Paz, nós já temos 23 anos de atuação em Goiânia, acolhendo, assistindo mulheres adoecidas pelo uso abusivo de álcool e outras drogas, Maria José e seu filho estiveram conosco no período de residência transitória para que ela tivesse a oportunidade de estar em um ambiente protegido, com uma equipe estruturada, de ter contato com ela mesma, com a sua realidade, de perceber o seu adoecimento e ser encorajada ao enfrentamento. As pessoas, Vinícius, precisam ser encorajadas, acreditadas, sabe? Para isso, no dia de hoje, nós queremos desafiar você, mulher, a acolher outras mulheres e não estigmatizá-las ainda mais. Você, homem, a respeitar as mulheres. Por exemplo, quando eu disse no momento inicial, com relação a esse comportamento desviante, então, a mulher, ela é culpada por não dar conta dos seus papéis sociais, como ser mãe, por exemplo. E nós temos essa oportunidade brilhante de ouvir uma mãe dizendo, a despeito do meu adoecimento, eu não podia me cuidar se eu não tivesse um espaço em que o meu filho pudesse estar junto comigo, porque o amor da minha vida, o que me dá paixão, motivação para viver, é a maternidade. E quando a mulher está adoecida pelo uso de álcool e outras drogas, a sociedade entende, ela não quer ser mãe, ela não pode ser mãe, ela não tem condições de ser mãe, por quê? Porque ela deixou de cumprir o seu papel social imposto a ela, de mãe, cuidadora, enfim, ela é tudo isso, mas ela é mais do que isso. Então, quando ela encontra a oportunidade de ter um espaço especializado, por exemplo, nós temos grupos de mútua ajuda de alcoolismo feminino, a pandemia, ela trouxe novidades, a crise sempre estarta coisas novas, então você pode acessar no Instagram um grupo chamado Alcoolismo Feminino, são mulheres que ajudam mulheres no seu processo de superação do alcoolismo, nessa conversa, essa identificação entre os pares, procure ajuda em grupos assim, existem grupos de mútua ajuda como o Amor Exigente, quase todos os estados têm esse grupo disponível, você pode acessar no site, procurem no Google, Amor Exigente, você vai encontrar tanto as famílias apoio para saber se cuidar, tratar, porque essa, a dependência química é uma doença em que as pessoas que convivem com a pessoa adoecida também adoecem, né? Então, a família, o seu núcleo familiar precisa de cuidados, procura grupos como Amor Exigente, né? Para participar, as mulheres também, procurem CAPS, CAPS AD de álcool e drogas, né? Centro de Atenção Psicossocial disponível na Rede SUS, talvez no seu município tenha, procure saber, lá tem equipe especializada para poder atender essa pessoa, procure comunidades terapêuticas devidamente regulamentadas, né? Que atendem a esse público com esse cuidado de contemplar a singularidade da mulher e tudo o que envolve. Eu acho que, principalmente, Vinícius, nós temos que nos despir, sabe? Desse preconceito e oferecermos mais solidariedade, generosidade, uma escuta atenciosa, né? Mostrando que a pessoa não é a droga, o problema não é a substância, né? O que levou essa pessoa a precisar da substância é que nós temos que dar atenção e, às vezes, é a falta de cuidado, de atenção, de apoio, a solidão, a violência, os traumas. No caso das mulheres, a maioria delas foram negligenciadas na sua infância, abusadas, na fase jovem e adulta, sofrem como vítimas de violência doméstica. Então, elas precisam de apoio, né? Quando isso ocorre, elas costumam se abrir para a oportunidade de se cuidar, de serem tratadas. Você percebe que quando uma mulher vai ao Sistema Único de Saúde, ela não vai, porque ela está usando drogas e isso está prejudicando a vida dela, porque ela está doente por conta disso. Ela vai por outros fatores, mas uma coisa que nós percebemos é que, mais do que nunca, os profissionais de saúde também precisam se despir dessa estigmatização e ter um olhar diferente para essa mulher que busca a rede de atenção básica, né? E fazer uma investigação, quem sabe, evitando esse diagnóstico tardio, ele acontecendo de uma forma precoce, essa mulher vai ter mais coragem de enfrentar a culpa e a vergonha, como a Maria José nos trouxe, e aceitar a ajuda que ela precisa. É, e no momento que a gente está hoje, em virtude da pandemia, né? as consequências da pandemia, as pessoas vivendo aí numa frustração, na desesperança, na insegurança, é muito importante que a gente traga essa segurança, esse apoio, e é o grande momento que nós, como humanidade, como futuro de humanidade, a gente precisa olhar para o próximo e se eu tenho condição, eu tenho que estender a mão, eu tenho que dar o suporte, eu tenho que ser o apoio para que a gente possa sermos melhores após essa pandemia e a gente evoluir, né? E eu agradeço muito, Sheridan, a sua participação, também da Maria José, Sheridan, muito obrigado e até uma próxima oportunidade para a gente seguir debatendo esse assunto, chamando a atenção e levando um pouco mais de conforto, apoio às pessoas que estão buscando por essa mão amiga, esse suporte. Em tempo, Vinícius, eu também quero agradecer, mas convidar vocês a assistirem uma live que nós iremos fazer com o presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas de Aragarças, né? Será hoje à noite, às 20 horas, pelo Facebook, pela página do Facebook dele, né? Sigam as nossas redes sociais, arroba mresgate na paz, procurem acompanhar o nosso trabalho aqui no município de Goiânia, conhecer um pouco da comunidade terapêutica feminina, Missão Resgate da Paz e quem sabe também ser um apoiador nessa causa. Um forte abraço e a você, mulher, coragem! Nós já vencemos muito e nós podemos muito. Um abraço carinhoso, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Maria José, pela forma tão corajosa de contribuir aí também nesse momento. Obrigada. Obrigada a todos também, eu agradeço muito esse espaço e gostaria de só um pedido, aproveitando que é a política pública e o dia da mulher, eu queria que os políticos, né, tivessem um olhar carinhoso em relação à reinserção dessa mulher também, uma vez que ela está recuperada. Isso é muito importante a nível de moradia temporária, a nível de emprego, talvez com incentivo fiscal para empresas, não sei, alguma forma de recolocar e ressignificar a vida dessa pessoa socialmente. Só isso. Ótima dica. Um grande abraço. Obrigada. Muito obrigado. Ótima dica, viu, Maria José? Muito obrigado. Nós ouvimos a Maria José Duarte, ela que é uma ex-acolhida da comunidade terapêutica e também da Sheridan Luisa, ela que é assistente social e especialista em políticas públicas sobre drogas, participando conosco aqui no nosso Sagres em Tom Maior e se por acaso você conhece alguém que está querendo essa ajuda, que você entende que ele ou ela precisa, essa pessoa precisa de ajuda, entre em contato com a rede, com o contato, a gente vai deixar também os acessos às redes sociais no nosso sagresonline.com.br para que você possa compartilhar, para que você possa informar e assim a gente possa ajudar muitas pessoas que estão passando por esse tipo de necessidade. de necessidade. Música